Boa tarde, sou o professor Esteban, hoje estamos aqui reunidos numa quinta-feira, dia 3 de novembro Boa tarde, professora Estava dando início para essa segunda palestra, do ciclo de palestras em homenagem ao cronista José Aldemir de Oliveira O ano passado a gente fez um evento também, uma homenagem também, foi em novembro Esse ano estamos repetindo, em um formato um pouquinho diferente Mas o importante é estar aqui, a gente está divulgando a obra de um cronista, um grande escritor amazonense E refletindo também sobre isso Dou as boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando, que estão se conectando, que já se conectou Lembrando que as palestras ficam gravadas e a gente disponibiliza no canal A Gládia Literária Que é um canal do grupo que a gente criou durante a pandemia para divulgar mesmo trabalhos da universidade De professores e alunos para compartilhar isso com a comunidade Porque a gente tem essa convicção de que a universidade tem que estar sempre de portas e janelas abertas Para poder compartilhar com a comunidade A universidade existe por causa disso Porque tem uma sociedade que precisa de nosso trabalho, de nosso estudo, de nossa pesquisa E a gente precisa divulgar também Esse tratamento de literatura Há um interesse também não só dos acadêmicos, não só dos alunos, professores Há também um interesse de pessoas da comunidade em conhecer, em ouvir Tem a oportunidade aqui, uma, de ouvir a crônica E outra, de acompanhar, aprender um pouco mais com esse olhar de nós professores Que trabalhamos com análises e com crítica literária Na semana passada eu falei da primeira crônica Esse livro básico que a gente está tomando Todas as falas serão desse livro Crônica de Manaus Foi editada pela libraria Valer em 2011 Eu falei da primeira crônica que tem uma espécie de prolo E hoje a nossa convidada é a professora Rita Que eu vou pedir para a professora Paola Que está também na organização do evento Então eu vou pedir para a professora Paola Que é do curso de Geografia da UFAM Que trabalhou com o José Ademir Na área de Geografia Está no IPCAB É um núcleo de pesquisa que continua Foi fundado pelo professor José Ademir E ele permanece, continua o trabalho Com os pesquisadores e orientações De estado, doutorado A professora Paola também é a representante Que trabalha conosco nesse projeto Ano passado também E outros projetos que tem por aí Ela pode falar Então eu vou pedir para a professora Paola Vou passar a palavra para ele Apresentar a nossa palestrante de hoje Que é a professora Rita Boa tarde a todos Prazer em tê-los todos aqui conosco Sejam todos bem-vindos Bem-vindas Eu gostaria de agradecer as palavras Do professor Seban Tem sido parceiro nesses eventos Tem motivado o estudo O conhecimento O trabalho do professor José Ademir Oliveira Venho aqui apresentar a professora Rita Do Perfeito Socorro Barbosa de Oliveira Que muito nos alegra em sua presença aqui conosco Queria dizer que a professora Rita É graduada em Letras pela UFAM Em 1985 Fez especialização em Língua Portuguesa Pela UFAM Em 1989 Mestrado em Literatura Brasileira Na USP Universidade de São Paulo Em 1993 Doutorado em Letras e Literatura Portuguesa Na PUC-Rio Em 2010 Concluído em 2010 É professora associada Do Programa de Pós-Graduação em Letras E Tem experiência no ensino básico Na década de 80 e 90 E atua na área de estudos literários De um modo geral É líder do grupo de estudos e pesquisas Em literatura e língua portuguesa Do G. Felipe É editora da revista eletrônica Descifrar E é, na verdade, a melhor conhecedora A melhor que mais conhece O próprio professor José Aldemir de Oliveira Entre nós aqui É a que mais bem conhece Por ter sido a grande companheira dele Desse professor Que nós admiramos Estudamos e estudando E é importante que os estudantes conheçam O seu trabalho Enfim, é uma companheira de toda uma vida Então, é testemunha Desse processo produtivo De crônicas e estudos geográficos também Então, eu parabenizo a presença Vamos aguardar a nossa palestra de hoje Nesses seis crônicas Do professor José Aldemir de Oliveira Estou aqui na sala do Nepecab Ao lado da mesa em que ele costumava frequentar Então, é com muita alegria Que a gente está aqui nesse momento Reunido, conhecendo um pouco esse trabalho Muito obrigada, professora Tudo bem, professora Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal